Respondendo a uma parte aí da pergunta, uma das coisas que faltam é exatamente isso. É esse conceito de falar, como eu posso fazer um filme? O roteirista fica na pilha antes mesmo de qualquer coisa e acaba se limitando, o que não pode. Por outro lado, o que falta é conhecimento sobre a máquina da indústria cinematográfica no lado oposto, porque cinema também é negócio, não se trata só de arte. O americano é perfeito quando diz show business. Exatamente, exatamente. Não tem erro. Você falou, o segundo PIB dos Estados Unidos é a indústria de entretenimento. Quer dizer, e por que no Brasil não? Bom, tem uma série de fatores que envolvem política, naturalmente, mas acho que não é legal ficar falando aqui agora. Mas um fator desses fatores é exatamente o desconhecimento do setor empresarial de como funciona a máquina, a indústria cinematográfica, que é realmente uma máquina de fazer dinheiro. Se ganha muito dinheiro, mas muito mesmo, e durante muito tempo, com um único filme. Exatamente. A gente estava falando do que o Flávio dublou, Dini é um gênio. Olha o tempo que isso foi produzido e ainda passa na televisão. E tem gente ganhando dinheiro ainda com esse produto. Você entende? Então, é assim, o filme que você faz hoje, ele vai te render uma grana até 15, 20 anos. Se for bom, principalmente, ele vai mais além, que é o caso de Dini é um gênio, por exemplo. Entende? Não, que é o caso também, Roger, e voltando bem atrás, você pega os filmes do Charlie Chaplin, você pega os filmes do Gord e o Mago, eles estão na televisão até hoje.